dos alunos do LAB, mas com a ideia de ter a possibilidade de envolver outras pessoas de várias áreas, de várias universidades, até mesmo que não estão dentro de universidades, mas que se interessam pelo tema. Então, a gente está muito feliz em ver como que estamos tendo muitas pessoas presentes e estamos muito felizes. E hoje a gente vai contar com a palestra do professor doutor Paulo Gonela, que é sobre conservação de plantas carnívoras na era de extinção. Antes de mais nada, a gente gostaria também de agradecer por vocês terem compreendido o fato de a gente ter desmarcado a última reunião. Foi um fato que ninguém estava esperando, o falecimento de um professor, foi meu orientador, inclusive, ali do Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo. Então, foi um momento de luta e a gente agradece muito a compreensão de vocês, tá bem? Além disso, esses nossos encontros podem parecer um pouco aquelas palestras, mas não é somente palestras. A gente também trabalha com discussão de artigos, a gente vai estar fazendo de forma híbrida. E a ideia é que seja algo bem descontraído, tá? Não precisem ficar tímidos. A gente quer mesmo ouvir de vocês, o que vocês têm de opinião, perguntas, sugestões. Então, podem abrir o microfone logo após a apresentação do Paulo. E apresentar suas perguntas, considerações, não fiquem acanhados, que a ideia é justamente parecer um bate-papo, tá bom? Então, vocês podem fazer suas perguntas no chat, ou então abrirem o microfone no final da apresentação, que eu farei a leitura para o Paulo. Então, agora eu vou apresentar ele. O Paulo é um professor da Universidade Federal de São João Del Rey, no Campo de Sete Lagos, de Minas Gerais, e se formou em Biologia na USP, onde também fez o mestrado e doutorado em Botânica, no Laboratório de Sistemática, Evolução e Biografia de Plantas. Paulo trabalha com plantas carnívoras desde a iniciação científica e já descreveu diversas espécies novas de drózera, genlísia e utriculária. Sua linha de pesquisa atual é em Sistemática de drózeracea e lentibulariacea, incluindo o tratamento dessas famílias para fora do Brasil. E a florística e conservação nos campos supérsias, no leste de Minas Gerais, com ênfase na Serra do Padre Ângelo, em Conselheiro Pena, onde em 2015 descreveu uma espécie nova, a drózera magnífica, que é criticamente ameaçada de extinção e sofreu com um incêndio de grandes proporções nas últimas semanas. Então, Paulo, agora é com você. Boa apresentação. Vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer sobre esse trabalho tão bonito. Muito obrigado. Obrigadão. Antes de eu começar a apresentação, eu quero agradecer imensamente o convite que vocês fizeram de estar aqui. É muito gratificante estar de volta no laboratório sistemático onde eu me formei e vendo tantas pessoas que há muito tempo a gente não se reunia. Então, é bem legal estar reunindo todo mundo aqui e a gente poder conversar um pouquinho. A gente que agradece. A gente que agradece. É um grande prazer. E boa apresentação. Perfeito. Bom, deixa eu colocar aqui, então, a apresentação. Vocês me avisam se estiver travando ou não estiver aparecendo. Eu já estou treinado nisso nas aulas. Está aparecendo. Isso. Tudo bem. Perfeito. Então, pessoal, vou começar a falar sobre o artigo que a gente publicou. Antes disso, ilustrar aqui com essa imagem, que é uma imagem lá da Serra do Padre Ângelo, onde a gente descobriu, em 2013, a gente descobriu a Drásera Magnífica. Em 2015, ela foi publicada. E aqui é só para ilustrar para vocês como que esses ambientes estão cada vez mais ameaçados. Então, aqui a gente vê... Deixa eu pôr até o pointer que não está aparecendo. Enfim, vocês veem aqui, na lateral, a espécie, a Drásera Magnífica. E, ao fundo, a gente vê cada vez mais essas plantas estão restritas às poucas áreas que restaram. Então, os arredores aqui todos devastados. Então, eu tinha escolhido essa imagem para ilustrar a abertura do artigo, da apresentação. Que não está passando. Vamos lá. Dificuldades técnicas. Tranquilo. Foi. Bom, então, eu vou falar sobre esse artigo, né? Conservação de plantas carnívoros na era da extinção. É um artigo que foi liderado pelo Adam Cross, que é da Universidade de Kutting, na Austrália. Contou também com um aluno de doutorado, que também está trabalhando tanto com o Adam quanto com o Andreas Fleischmann, que foi o meu co-orientador do doutorado, do coleção botânica de Munique. E também com o Alastair Robinson, que é do Jardim Botânico de Vitória, na Austrália também. Então, assim, a maioria, né? Australianos, um alemão e outro aqui no meio, de brasileiro, para falar um pouco sobre, dar um panorama global da conservação de plantas carnívoros no mundo todo. Então, né? Eu tinha escolhido essa imagem para ilustrar, mas mais recentemente a gente viu, né? Que a Drazana Magnífica sofreu aí com incêndio, né? De grandes proporções, então, na mesma semana que aconteceu o incêndio, ou que estava ainda acontecendo o incêndio, eu estive lá. Então, aqui é uma imagem, né? Da serra, enquanto estava acontecendo o incêndio ainda, né? Felizmente, o incêndio, ele rodeou toda a parte onde ocorre a Drazana Magnífica, mas a maior parte da população, que inclusive estava florida, não sofreu, né? Com esse incêndio, mas uma parte dela sofreu, e a gente pode até conversar um pouco sobre isso depois. Então, a ideia do artigo era falar sobre plantas carnívoras, mas primeiro, o que são as plantas carnívoras, né? O que faz uma planta carnívora? Então, a gente usa, né? Para definir as plantas carnívoras, um conjunto de características, que é o que a gente chama de síndrome da carnivoria vegetal, e esse é um conjunto de características morfológicas, fisiológicas, ecológicas, etc., que vão permitir a essas plantas atrair presas animais para as suas armadilhas, para as suas folhas modificadas, possuir, então, estruturas, geralmente foliares, para a captura dessas presas. Então, essa captura pode acontecer de várias formas, seja simplesmente o inseto fica grudado na armadilha, ou ele cai dentro de um jarro, ou a planta tem algum tipo de mecanismo de movimento para efetivar essa captura. E, por fim, essas plantas têm que ter algum tipo de processo digestivo, né? Então, seja por liberação e produção de enzimas próprias, então, muitas das plantas carnívoras, elas têm enzimas próprias que são liberadas pelas suas folhas sobre as presas, e aí elas são digeridas, ou elas têm interações ecológicas com outros tipos de organismos, né? Com animais, com bactérias, que vão fazer esse papel de digestão, e aí a planta vai absorver, então, os produtos dessa digestão. Tá, então, atualmente, as plantas carnívoras, elas estão distribuídas nas angiospermas, né? Sendo representadas por cerca de 860 espécies, então, esse número era o número que a gente tinha em janeiro, né? Desde janeiro até aqui já foram descritas algumas novas espécies, aumentando um pouco esse número. São 18 gêneros que estão distribuídos em 11 famílias. E essas 11 famílias, elas não formam um grupo monofilético, né? Então, a carnivoria, ela surgiu de maneira independente em diversos grupos, né? De angiospermas. Entre eles, nas monocotiledônias, a gente tem dois casos de bromélias carnívoras, que, curiosamente, inclusive, não são relacionadas, né? São dois gêneros, catópsis e broquínea, que estão em subfamílias distintas de bromeliáceo. Nas rosídeas, a gente tem oxalidales, a família cefalotacea. Já nas carofilares, a gente tem um grande grupo de plantas carnívoras, que formam um grupo monofilético, então, a gente tem uma origem comum da carnivoria nessas famílias todas, né? Que são droserasi, drosofilacea, as nepentacea e dioncofilacea. E nas asterídeas, a gente tem vários casos de origem independente, nas ericales e também nas lamiales, que, curiosamente, tem pelo menos três origens independentes, né? Em biblidacea, lenticulareacea e fantaginacea, que são famílias que não estão diretamente relacionadas e que teriam aí origens independentes da carnivoria. Então, né, destacando, a carnivoria, ela é uma... é um caso, né, bastante claro de convergência evolutiva, né? A gente tem ao menos sete origens independentes nas angiospermas e essa origem, então, ela não é... ela não está refletida no parentesco dessas plantas. Curiosamente, também, né, essa diversidade... não somente a convergência evolutiva para, né, a fisiologia carnívera, mas a gente tem também convergência evolutiva morfológica. Então, vários casos, por exemplo, em que as plantas utilizam de estruturas, né, glandulares. Então, a gente tem, por exemplo, em drosera, as emergências, né, os tentáculos. A gente tem tricomas glandulares também em algumas outras famílias. Armadilhas do tipo jarro também. Então, a gente vê, né, vários exemplos aqui de armadilhas que têm uma aparência bastante similares, são todas modificações foliares, mas cada uma delas é uma parte diferente de uma folha que foi modificada para a estrutura, né? Então, a gente tem uma convergência para a mesma aparência a partir de estruturas diferentes que vão se modificar para dar origem a essa... essa morfologia carnívora. E isso é bem legal, que também isso não se reflete só na morfologia, mas na fisiologia, né? Então, a gente tem esse trabalho recente que mostra que não apenas, né, morfologicamente essas plantas, elas têm aparecimento de estruturas muito similares, mas também a gente tem substituições de aminoácidos, né, que são convergentes, né, e que vão dar origem aí, por exemplo, às enzimas digestivas. Então, a aquisição da fisiologia carnívora acontece também de forma bastante similar. São soluções muito iguais para um problema igual, né? Certo, então, em termos de conservação de plantas carnívoras, o único trabalho de síntese que a gente tinha até então era esse trabalho de Jennings e Rohr, que foi publicado em 2011, e naquela época existiam, né, registros só de 600 espécies de plantas carnívoras, em 17 gêneros. De lá para cá, a gente já teve a adição de um gênero a mais, que foi o fulcóxia, que é um gênero brasileiro, que eu vou falar um pouquinho depois. No entanto, dessas 600 espécies, a gente só tinha dados mesmo de conservação para 48. Então, era um número bastante irrisório, visto a diversidade que a gente tinha. A gente tinha informações para um número muito pequeno de espécies na época. Então, de 2011 para cá, a gente teve um grande incremento na descrição de espécies novas. A gente teve áreas aí que são hotspots para a diversidade de plantas carnívoras, com uma grande taxa de descrição de espécies novas, destacando aqui no Brasil. A gente teve um grande incremento na descrição de espécies novas de tróxia, fulcóxia, genísia e triculária. Na Austrália, principalmente, que é o centro de diversidade mesmo da maioria desses grupos, então o país com maior concentração de espécies é Austrália. O Brasil vem logo em seguida. E também no Sudeste Asiático, com um grande incremento na descrição de espécies novas de Nepenthes, que é um gênero que sofreu um grande incremento, um aumento bem grande, considerável, de número de espécies de 2011 para cá. Então, de 600 espécies, a gente saltou para 860. Um gênero a mais, como eu falei, foi com a adição de fulcóxia. E, além disso, também a gente teve um incremento muito grande de dados de conservação. Então, a maioria dessas espécies novas, elas são descritas com um estado de conservação sugerido, pelo menos. Então, aqui, por exemplo, Drosera condor, que é uma espécie que eu descrevi em 2016, a gente sugere ela como ameaçada. No entanto, esses dados, eles tendem a demorar para entrar na lista da UCN. Mas, de toda forma, com esse incremento no número de espécies, também houve um incremento na quantidade de dados sobre a conservação, sobre o estado de conservação das espécies de plantas carnívoras. E por que falar de plantas carnívoras? Porque esse grupo, ele é interessante para a gente poder fazer um trabalho desses, de síntese de dados de conservação. Primeiro, porque é um grupo que tem uma biologia altamente especializada. Então, são plantas que dependem de hábitats bastante específicos, de interações bastante específicas. Elas têm algumas exigências muito restritivas em termos de hábitat. Por conta disso, muitas delas vão ocorrer em áreas que são severamente afetadas. Então, são áreas que estão na frente do avanço da fronteira agrícola ou da construção do avanço de áreas turísticas, principalmente em ambientes de nascentes, que são altamente impactados pela atividade humana. E por conta disso, elas vão ser importantes indicadoras do declínio dos ecossistemas. Então, se a gente tem esses ambientes sendo severamente impactados, as plantas carnívoras, elas são algumas das primeiras espécies a desaparecer e também da degradação dos hábitats. Então, elas são bastante suscetíveis a esses impactos que a gente causa com o avanço das nossas atividades. E por fim, elas são plantas carismáticas. Muitas das espécies, como a própria Dionéia, ela é uma espécie bastante cultivada no mundo todo. Então, são plantas que tem um... Atraem bastante a atenção do público. Muitas vezes, também, por serem cultivadas, elas também têm... Elas sofrem, de uma certa forma, com um tipo de impacto, como a gente vai ver com a coleta ilegal. Então, a própria Dionéia mocipula, que é uma espécie endêmica dos Estados Unidos e que é uma espécie extremamente fácil de ser encontrada em floriculturas e em viveiros, ela é uma das espécies mais impactadas pela coleta ilegal até hoje. Então, ela é uma espécie que está listada como vulnerável. E entre um dos motivos é justamente por conta dessa coleta ilegal que afeta as populações naturais. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar todas as 860 espécies de plantas carnívoras. Então, saltar daquelas pouco menos de 50 que a gente tinha em 2011 para uma cobertura completa de todas as espécies. Então, todas as espécies que foram descritas, que estavam validamente descritas até janeiro, entraram no nosso banco de dados para avaliação. Então, a gente foi avaliar elas todas quanto às categorias da UCN, então, desde extinta natureza ou extinta completamente, passando pelos critérios de ameaça, principalmente ameaçada, em perigo, vulnerável, quase ameaçada ou preocupante. Além disso, né, ao longo do processo de avaliação, então, determinar quais são as pressões mais significativas, então, tanto individualmente por espécie, a gente avaliou individualmente qual que eram as pressões mais importantes para cada uma delas. E aí, a gente pegou isso tudo, né, todos esses dados para determinar, num panorama global, quais seriam as ameaças mais relevantes. Além disso, determinar as espécies microendêmicas, né, que são aquelas que ocorrem numa única localidade, num único local, ou aquelas que estão sujeitas a uma quantidade de diferentes, né, uma diversidade de diferentes tipos de pressão, elas estariam mais propensas a terem um risco de extinção maior, então, ou seja, se essas espécies que têm uma ocorrência mais restrita, elas seriam, elas tenderiam a ser mais ameaçadas, né, então, é o caso, por exemplo, da genisa nebulícola, né, que é uma espécie endêmica da Serra da Canastra, que é avaliada como criticamente ameaçada. Além disso, também, identificar globalmente quais seriam as áreas com maior número de espécies que estão ameaçadas, né, listadas como ameaçadas, para avaliar quais seriam, né, os países, né, quais seriam as regiões com maior responsabilidade em termos de conservação, né, então, quais que deveriam demandar aí recursos para a conservação, priorizar esforços, né, para a conservação de espécies ameaçadas. Então, para colher dados, a gente utilizou as avaliações que já estavam disponíveis na lista vermelha da UCN, então, na UCN, a gente já tem aí cerca de quase 60% das espécies avaliadas, isso se dá principalmente pelas espécies australianas, que elas já entraram, então, na lista da UCN, então, foi um esforço recente do Adam Cross, principalmente, que é o primeiro autor, que foi de incluir todas as espécies australianas na lista, então, a gente já tinha, né, um bom número de espécies avaliadas, ao passo que, por exemplo, as espécies brasileiras, né, nenhuma delas consta na lista da UCN, a gente tem, por exemplo, na lista nacional, se eu não me engano, na última lista, que foi atualizada, se eu não me engano, em 2008, e ela depois sofreu uma outra atualização, ela lista apenas três espécies, né, das espécies que ocorrem no Brasil, que são mais de 100, então, só três espécies estão na lista, né, a gente tem um número bastante pequeno de espécies oriundas, né, avaliações oriundas de listas nacionais, e, por fim, a gente fez uma busca na literatura para achar status de conservação em artigos, então, isso foi menos de 10%, né, do total, e cerca de 30% a gente avaliou mesmo, então, a gente pegou dados, né, dessas plantas, dados de ocorrência, por exemplo, no GBIF, espécies australianas no Atlas of Living Australia, e também no iNaturalist, a gente filtrou todos esses dados, né, então, para, por exemplo, excluir espécies que estavam introduzidas, registros muito antigos que não tinham dados precisos de localização, a gente fez uma filtragem dos dados desses bancos de dados e jogou essa informação no Geocat. Quem não conhece o Geocat, ele é uma ferramenta que foi criada, que está disponível no site do Kio, né, então, aqui é o site do Geocat, ele é uma ferramenta de georreferência, você entra com os dados de ocorrência, ele plota esses dados de ocorrência no mapa, e aí você pode permitir, então, a avaliação de critérios de ocorrência, né, que são a extensão de ocorrência e área de ocupação, e ele calcula esses valores seguindo, né, os critérios da UCN, e aí ele vai te dar uma sugestão de classificação com base na ocorrência, né, claro que isso tem que ser depois validado com dados de ameaça, então não basta, né, a espécie estar restrita, ela tem que estar combinada com essa restrição de ocorrência fatores de ameaça, mas ele dá uma sugestão já prévia que a gente pode seguir ou não de avaliação, né, então, no caso, por exemplo, essa espécie, ela fica, ela está avaliada como em perigo, por conta da sua distribuição. E aí, para as ameaças, para os critérios de ameaça, nós utilizamos esse trabalho de Salafski, et al, publicada na Conservation Biology, em que eles categorizam todas as ameaças, né, em 11 categorias, esse trabalho, ele é usado, né, pela UCN para nortear, então, as categorias de ameaça, né, e essas categorias, elas vão desde a destruição, né, categorias que influenciam na mudança do tipo do uso do solo, né, como, por exemplo, o crescimento de cidades, que é o desenvolvimento residencial e comercial, o cultivo, né, seja de terra ou seja de água, então, agricultura e aquacultura, produção de energia e mineração, né, que inclui aí, por exemplo, criação de barragens, corredores de transporte e serviços, né, como a criação de rodovias, uso de recursos biológicos, que inclui aí, né, desde o uso popular de espécies, até mesmo a coleta ilegal de plantas para fins horticulturais, intrusão e distúrbios humanos, que são aqueles impactos causados, né, pela invasão do hábitat pelas pessoas, então, inclui, por exemplo, casos, por exemplo, de uso recreacional de áreas, por exemplo, naturais, né, então, por exemplo, cachoeiras, etc., que são, de certa forma, usadas, né, por a gente, mas isso pode impactar, por exemplo, com pisoteamento de populações, modificações dos sistemas naturais, como a mudança, por exemplo, no regime do fogo ou o regime hídrico, causado, por exemplo, pela drenagem, né, de nascentes, espécies ou genes invasores, que é um problema seríssimo, né, globalmente, poluição dos hábitats, eventos geológicos, como, sei lá, erupção de bucões ou terremotos, etc., que podem impactar algumas plantas, a gente, isso daqui, em geral, não impacta tanto, né, as plantas canívoras que são de algumas poucas espécies de netentes que ocorrem no Sudeste Asiático, e outro problema seríssimo, né, que são as mudanças climáticas e clima severo, então, a mudança, por exemplo, a mudança não só de temperatura, né, mas o regime de chuvas, por exemplo, pode impactar severamente hábitats naturais. Então, né, como resultado, a gente tem essa tabela gigantesca, que ela é melhor expressa nesses gráficos de pizza, que são mais fáceis da gente ver, das 860 espécies de plantas carnívoras, a gente tem que cerca de, um quarto delas, né, cerca de 25% delas, estão avaliadas como ameaçadas, o que é um número bastante interessante, se a gente for comparar com os dados recentes que saíram do State of the World Plants, que é um relatório do Kiel, que mostrou que, na verdade, esse número provavelmente é muito maior, né, se eu me lembro bem, acho que era em torno de 40%, eles estimam, né, em 40%, a gente tem, então, com uma avaliação, de fato, né, de todas as espécies, a gente tem um número mais preciso, que seria 25%, 61% do total estaria, né, como, aliás, estaria como um pouco preocupante, e é curioso destacar aqui 11% como deficiente de dados, tá, eu vou falar um pouquinho depois disso. Aqui a gente olha, então, os gráficos por gênero, né, então, os gêneros que a gente chama de gêneros mais especiosos, né, aqueles gêneros que tem várias espécies, pelo menos 5, né, no caso, o gênero menor que a gente tem é Philcox, que é 7, desses aqui avaliados, e a gente vê uma diferença bastante grande entre, né, as categorias de ameaça por gênero, então, Philcox, por exemplo, que é um gênero exclusivamente brasileiro, das 7 espécies, 6 delas estão avaliadas como criticamente em perigo, que é o critério de ameaça mais severo, e uma delas está como em perigo, então, todo o gênero, né, está avaliado aí severamente ameaçado. A gente tem outros gêneros, como, por exemplo, drósera, que tem um número menor, né, de espécies ameaçadas, a gente tem pinguícola, por exemplo, que metade das espécies está em alguma categoria de ameaça, então, isso varia bastante de gênero a gênero, e isso tem muita relação também com a distribuição dessas espécies e o tipo de ameaça que elas sofrem. Então, a gente identificou como as maiores ameaças, né, são justamente aquelas que envolvem a transformação do habitat, que é a agricultura e aquacultura, é o critério, né, a categoria 2, né, que é a que mais ameaça espécies, né, 170 das 860 espécies estão ameaçadas por agricultura e aquacultura, e outros dois bastante significativos foram modificações nos sistemas naturais, como, por exemplo, o aumento do regime do fogo, né, então, o aumento de fogo, e mudanças climáticas também, que foi bastante significativa em ameaçar mais de 160 espécies. Em termos de países com maior número de espécies ameaçadas, o Brasil se destaca como o país com maior número de espécies criticamente em perigo, então, embora não seja o primeiro país em número total de espécies, né, ele ainda perde para a Austrália, que é o país com maior número de espécies também global, né, total, o Brasil é o segundo país também em número global e em número de espécies ameaçadas, e o Brasil, ele é o país com maior número de espécies criticamente em perigo, isso é liderado principalmente pelo gênero Fucóxia, que tem seis espécies, né, seis das sete espécies ameaçadas, aqui uma imagem de Fucóxia, que é uma plantinha carnívora que cresce geralmente em bancos de areia, no cerrado e nos campos rupestres, então as folhinhas são bem pequenininhas, capturam pequenos nematóides, né, que vivem na areia, e as folhas, né, como a gente vê, elas são bem pequenas, né, isso aqui é um grão de areia, em comparação com a folha, ela é bem pequenininha. Seguido, né, em número de espécies Furdrosra e Genisa, que tem três espécies criticamente ameaçadas, e o Triculara tem uma espécie só. Então, né, mostrando que o Brasil, ele tem uma responsabilidade bastante grande em proteger as espécies de plantas carnívoras, né, uma vez que ele tem, ele lidera o número de espécies criticamente em perigo, né, que são aquelas que estão, que têm mais chance de serem extintas num curto período de tempo. Outro dado importante, outra coisa que confirmou, né, a nossa expectativa era de que, de fato, as espécies que estão avaliadas, né, como pouco preocupantes, elas tendem a ter uma área de ocorrência, de uma extensão, né, de ocorrência, os critérios, né, de ocupação de área muito maiores, então, aqui a gente vê, né, os valores médios de quilômetros quadrados da área de ocupação e da extensão de ocorrência são muito maiores para as espécies não ameaçadas e esse valor, ele vai decaindo, né, conforme a gente vai aumentando o grau de ameaça, então, as espécies criticamente em perigo, elas têm uma área muito menor, elas ocupam uma área muito menor, de fato, mostrando, então, que existe, sim, de fato, essa correlação entre espécies mais restritas e um incremento, né, no status de ameaça. Então, né, aqui, né, só reforçando, né, espécies que são restritas, né, como é o caso, por exemplo, a delasarquatizícola, que é endêmica da Serra do Cipó, que é avaliada como criticamente em perigo, elas tendem a estar avaliadas num critério de ameaça muito mais severo, né, isso porque, provavelmente, essas espécies, elas vão, elas vão tender a ser facilmente impactadas por eventos pequenos, né, então, um evento local, por exemplo, pode facilmente tornar essa espécie extinta na natureza, ao passo, né, que uma espécie amplamente distribuída, ela vai ter aí várias populações que podem eventualmente acabar saindo ilesas de um evento como esse. Certo? Então, cerca de 10% do total das espécies de plantas carnívoras, né, um total de 89 das 860 são espécies microendêmicas, é o caso, por exemplo, da Drosera magnífica, que é avaliada como criticamente em perigo, e elas, como eu falei, elas estão sujeitas a eventos estocásticos, né, então, uma seca prolongada localmente, um incêndio de grande magnitude, tudo isso pode impactar severamente a população restrita, né, dessas plantas, causando aí, por exemplo, se não uma extinção local, algum tipo de bottleneck, né, de gargalo na população que pode levar isso a um certo prazo, né, em curto ou longo prazo, a extinção da espécie, mesmo que ela não seja extinta imediatamente. Né, então, essas pressões pontuais, elas podem ser bastante relevantes quando as espécies têm uma restrição geográfica. Aqui, nesse gráfico, a gente ilustra, né, uma relação entre as ameaças e as espécies, né, e as espécies e as ameaças é um gráfico bastante complexo que eu confesso que eu, até hoje, tenho um pouco de dificuldade de entender, mas é uma análise de coordenadas principais, basicamente, ele agrupa as espécies de acordo com as ameaças, né, que elas estão sofrendo e o que a gente vê é alguns agrupamentos, né, como, por exemplo, aqui a gente vê um agrupamento de espécies de nepentis que são impactadas pela coleta ilegal, né, pelo uso de recursos biológicos, que é a categoria 5, então, ela impacta severamente, né, esse grupo aqui que se agrupa, né, por conta disso. A gente vê aqui nesse eixo um agrupamento de espécies de drósera e bíblias australianas, principalmente, que são impactadas por modificações nos sistemas naturais, então, são espécies australianas que são impactadas, por exemplo, pelo aumento no regime do fogo, pela mudança de regime hídrico, por exemplo, com a drenagem de nascentes, e aí a gente vê um grande grupo aqui, né, não muito bem definido, de espécies que são impactadas por diversas categorias de ameaça, né. E aí, a gente, no artigo, entra no detalhamento sobre as ameaças, cada uma das categorias de ameaça, a gente cita vários exemplos, né, globais e locais da forma como essas ameaças impactam em diferentes espécies, né, em diferentes partes do globo, e as mudanças mais significativas, né, os impactos mais significativos são aqueles que envolvem mudanças no uso do solo, né, então, são aqueles que vão transformar o habitat, geralmente suprimindo, e transformando aquele ambiente, em um outro tipo de uso, então, por exemplo, a mineração, ela é destacada, né, como bastante importante, né, então, mineração, por exemplo, para minério de ferro, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, áreas de mineração de quartos hitos, que impactam populações de plantas canívoras, extração de areia, por exemplo, pode impactar algumas espécies, a gente vai falar um pouco disso depois, agricultura, então, é outro que é bastante relevante, né, então, transforma bastante a paisagem e suprime, né, aquele habitat natural, então, por exemplo, na Ásia é bastante comum a supressão, por exemplo, das florestas tropicais, onde tem hábitos de espécies de nepentes, para transformação dessas áreas em plantações de arroz, ou também na plantação de palma, então, para extração de óleo de palma, muitas florestas, né, foram suprimidas e transformadas em plantações. A civicultura é bastante destacada, principalmente aqui no Brasil, com plantações de eucalipto, por exemplo, em áreas de cerrado e campo pestre, né, então, eu vou falar um pouquinho mais em detalhes dos impactos que esse tipo de coisa pode causar, e também a expansão urbana, né, então, algumas cidades, elas estão incrustadas em áreas de grande diversidade, né, em hotspots, e aí, a expansão dessa cidade, ela vai impactar de diversas formas os habitats que estão ali nos seus arredores, eu vou falar também um pouquinho disso depois. de maneira geral, essas ameaças que envolvem, mudança no uso do solo, elas impactam bastante, um número bastante grande de espécies, né, então, mais da metade das espécies em categoria de ameaça são impactadas por esse tipo de ameaças, então, por exemplo, criticamente ameaçadas, mais de 50%, mesma coisa para ameaçadas e vulneráveis, e no caso das quadras ameaçadas, esse número ainda é maior. No caso de expansão urbana, então, a gente dá alguns exemplos, né, a gente faz alguns estudos de caso, aqui, por exemplo, em Serra Leoa, no habitat de uma espécie de planta canívora, que é o Trifilum peutatum, a gente pega, então, essas imagens de satélite de 2010 e de 2020 para mostrar, né, que essa área aqui onde está marcado o X, né, que era um habitat onde tinha sido coletada essa planta, ela tinha sido registrada para esse local, hoje em dia esse local já não existe mais, ele foi transformado em uma cidade. A mesma coisa aqui em Camboja, essas áreas de vegetação campestre foram totalmente transformadas, eram hábitos de espécies de nepentes, que também foram totalmente suprimidas e destruídas, extintas localmente. Um caso bastante icônico é o caso da região metropolitana de Perth, na Austrália. Perth é uma cidade que está inclusa dentro da região do sudeste da Austrália, que é um hotspot de diversidade, é uma área com uma diversidade gigantesca, assim como, por exemplo, os nossos campos suprésticos. E a cidade está no meio dessa vegetação extremamente rica, e aqui a gente ilustra, por exemplo, esses hábitats que antes eram ocupados por uma espécie ameaçada, que é a Bíblia gigante. Essas áreas já estavam em 2003 dentro da área da cidade, e em 2018 elas já não existem mais, então essa espécie foi extinta localmente. E aqui para o Brasil a gente dá um exemplo que é em Diamantina, que é uma cidade no centro norte de Minas, que está incrustada no meio do Campo Pestre, então essa cidade está enfiada dentro dessa vegetação que é extremamente rica, e a gente vê em 2005, nesse detalhe, a gente vê que embora essa área já estivesse com algumas estradas de terra ainda não tinha um tipo de transformação, mas em 2019 essa área já estava sofrendo uma transformação, construção de um condomínio, aqui a construção de uma cervejaria, e isso tudo impacta não só na destruição do habitat, mas também no incremento no regime do fogo, então é muito comum que as pessoas taquem fogo na vegetação para renovar, seja a pastagem, seja para limpar os terrenos, aqui no caso da cervejaria, por exemplo, a cervejaria drenou a nascente, então as plantas que ocorriam, as plantas caníbras que ocorriam aqui, que dependiam dessa água no nascente, elas acabaram extintas localmente justamente porque esse lençol freático foi afundado, e aqui também a gente destaca que embora esse daqui seja um fragmento pequeno, uma plantação pequena de eucalipto, o eucalipto tem vários impactos negativos, então desde fragmentação de áreas campestres, o polinizador em plantações maiores, em áreas maiores de monocultura, o polinizador não consegue cruzar, por exemplo, essa área florestada, mas também ele tem vários impactos, como o eucalipto em si produz substâncias lelopáticas que vão diminuir a ocupação de espécies nativas e também podem causar em grandes plantações impactos no lençol freático. Então aqui nesse mapa esses X eles marcam registros antigos dessa espécie que é drosar chuac que é uma espécie que está ameaçada, categorizada como em perigo, ameaçada e a gente vê que essas populações aqui que justamente nessa região de Diamantina que fica ao sul da cidade é onde se encontram as maiores populações dessa espécie ela está aí no médio e longo prazo sujeita à extinção local nessa área felizmente ela é uma espécie que está protegida por exemplo no Parque Estadual do Biribiri que não é ali muito distante então essa espécie tem outras populações mas ela está sujeita à extinção local nessa área por conta desse impacto causado pela expansão da cidade A gente também dá alguns exemplos do impacto da mineração e aqui no Brasil a gente tem um exemplo por exemplo na região de Diamantina mais uma vez essa daqui é uma foto tirada pelo Kesley que mostra mineração de quartizito na estrada para o Conselheiro Mata e essa mineração essa extração de grandes blocos de quartizito que vão ser usados como rochas ornamentais nas casas das pessoas ela impacta diversas espécies nativas desses afloramentos de áreas ao redor como por exemplo a drósia de espirares que é uma espécie que está avaliada como vulnerável A extração de areia por exemplo em bancos de areia é um fator bastante significativo que impacta basicamente todas as espécies de Fucóxia que é esse gênero de plantas canívoras endêmico do Brasil que cresce apenas nesses bancos de areia então essas espécies elas ocorrem bastante de forma bastante restrita muitas vezes embora os bancos de areia sejam gigantescos a gente encontra essas plantas bastante condensadas em pontos de areia bastante específicos e elas são plantas que passam também facilmente despercebidas porque elas têm essas folhinhas pequenas que ficam na superfície da areia e que são difíceis de observar e também a gente só observa quando elas emergem com a florescência e com as flores que também não são tão chamativas são bem pequenas então aqui por exemplo esse hábitat essa falta de um hábitat de filcoxarizomatosa que é uma espécie que infelizmente está também criticamente em perigo e não está protegida por nenhuma unidade de conservação e aí nesse hábitat em que eu tive a oportunidade de visitar esse hábitat estava sofrendo ativamente a extração de areia para construção civil colocando essa espécie em risco iminente e em distinção Outro fator bastante relevante são as monoculturas seja a monocultura para a cipicultura ou para a agricultura em geral então plantação de soja e cana por exemplo no Cerrado as plantações de eucalipto nos campos festres as plantações de pinheiros por exemplo nos campos gerais lá no Paraná essas monoculturas elas causam não só a supressão do hábitat mas também fragmentação então muitas vezes a gente não consegue ter mais fluxo gênico entre áreas porque elas são interrompidas por essa vegetação de monocultura é o caso por exemplo uma das espécies severamente impactadas é o caso da genisa metálica que está criticamente em perigo que ocorre lá em Itacambira e parte do seu hábitat está sendo suprimido para a plantação de eucalipto Outro caso outro exemplo bastante interessante que a gente traz o caso da eutrofização então como as plantas carnívoras elas ocupam hábitos oligotróficos que são solos bastante pobres e nutrientes então a origem da carnivoria ela provavelmente está associada com os solos pobres e a carnivoria ela é uma vantagem seria uma vantagem nesses ambientes em que o solo é pobre principalmente em fósforo e nitrogênio e aqui por exemplo a gente tem um exemplo lá da Austrália em que a gente tem uma vegetação nativa aqui e aqui um caso a vegetação suprimida para a plantação e nessa vegetação nessa área de agricultura ocorre a aplicação em massa de fertilizantes e esses fertilizantes eles são levados seja pelo lençol seja por erosão pela chuva para as áreas de vegetação natural enriquecendo esse solo e por exemplo facilitando a invasão por gramíneas exóticas então aqui a gente tem uma área de vegetação natural que está com invasão de espécies de gramíneas exóticas lá na Austrália ameaçando essa espécie que é a drosaralantostigma que é uma espécie conhecida de um único local por uma população extremamente pequena então essas espécies invasoras elas acabam entrando nesses hábitos competindo por ambiente e por luz e as plantas canívoras em geral elas são plantas que tem baixa capacidade competitiva então elas são facilmente desplantadas elas são facilmente substituídas por essas gramíneas que acabam sombreando todo o solo no caso de intrusão e distúrbios humanos que é uma das categorias é muito comum que plantas canívoras ocupem áreas marginais de rios por exemplo cachoeiras são locais que são muito utilizados como ambientes recreativos então é o caso por exemplo aqui do Rio do Peixe em Botuminim é uma região que é bastante utilizada por benistas que vêm usar essa área só que muitas plantas carnívoras elas ocorrem nesses bancos de areia que se acumulam em meio a essas rochas como o caso por exemplo de triculare a bíceps que é uma espécie criticamente ameaçada e aí a presença humana nessas áreas pode acarretar por exemplo o desloteamento dessas plantas que leva em certa medida a uma diminuição da população e a longo prazo pode causar efeitos na população levando a extinção delas localmente quanto a alteração de regimes naturais a gente tem alteração por exemplo no regime do fogo e aí a gente traz alguns exemplos do mundo todo mostrando que esses incêndios de origem antrópita eles tendem a ter uma maior intensidade e frequência então é totalmente diferente desses incêndios naturais que ocorrem mesmo nessas vegetações campestres mas que vão ocorrer por exemplo na época chuvosa quando a chuva rapidamente apaga esse fogo ou então por conta da vegetação não está tão seca esse fogo ele não avança atingindo grandes áreas e esses incêndios antrópicos eles geralmente ocorrem na época seca é o caso por exemplo do fogo do incêndio que atingiu a Serra do Padre Ângelo recentemente mas é o caso por exemplo desses outros incêndios estão aqui por exemplo no Parque Nacional da Sempre Vivas afetando o hábitat de várias espécies de pontas canívoras ou esse incêndio bastante severo que atingiu uma das populações conhecidas de cefalotes levando a extinção local dessa espécie esse caso na verdade ele é um caso bastante sério porque esse fogo ele foi proposital com intuito mesmo de renovação da vegetação só que foi um projeto de manejo de fogo totalmente inadequado então o fogo foi recomendado para renovar a vegetação só que ele foi aplicado de maneira totalmente inadequada na época seca quando esse fogo acabou atingindo grandes temperaturas e também queimando a turfa então muitas dessas pontas canívoras elas ocorrem em áreas de turfa em que o solo é rico em matéria orgânica e se esse solo está seco essa matéria orgânica vai queimar junto da vegetação superficial e aí esse fogo que atinge as turfeiras ele geralmente dura muito mais tempo do que o incêndio em si ele pode durar vários dias ou semanas e ele continua consumindo aquela turfa no solo e com isso ele vai acabar empobrecendo esse solo ele vai acabar desestruturando esse solo que antes tinha essa estrutura agitada justamente pela matéria orgânica pode acabar destruindo o banco de sementes então a temperatura do solo ela acaba ficando tão alta que o banco de sementes ele é cozido ele é completamente destruído e também esse empobrecimento vai facilitar a invasão por exemplo dessas áreas antes totalmente tocadas por gramíneas exóticas que podem estar em áreas ao redor aqui só para ilustrar como é legal a gente trazer esses dados quando a gente vai descrever uma espécie nova é legal não só fazer as avaliações mas também tentar buscar esses dados esse é um artigo que está aceito está no prelo que a gente descreve duas espécies novas de retriculária e a gente já mapeia os impactos por exemplo do fogo aqui em vermelho mostrando como que o fogo ele está se aproximando cada vez mais de áreas que naturalmente não sofreriam com esse tipo de pressão e aqui só para ilustrar o caso mais recente de drósera magnífica que é uma espécie que ocorre nessas áreas de topo de montanha inclusive nessa população que ocorria numa área de turfeira e essa área de turfeira ela foi completamente devastada inclusive as plantas que estão aqui ilustradas elas foram totalmente consumidas pelo fogo e agora a gente está acompanhando para ver se vai haver algum tipo de rebrota ou recrutamento pelo banco de sementes ou se de fato essa espécie acabou sofrendo uma extinção local nessa área que foi queimada infelizmente a maior parte da população cerca de 70% da população saiu ilesa do fogo mas uma parte considerável foi queimada e agora a gente vai poder ter dados sobre a biologia dela a forma como ela interage com o fogo e aí outro fator bastante significativo é o caso das espécies invasoras a gente tem vários exemplos desde gramíneas exóticas até mesmo árvores que podem invadir essas áreas campestres essas espécies elas vão competir com as espécies nativas elas podem levar ao sombreamento dessas áreas campestres e dessa maneira diminuindo o fitness das plantas carnívoras por exemplo que dependem de uma grande incidência luminosa algumas espécies como por exemplo o pinus heliote que é muito usado em plantações aqui no Brasil para madeira e para celulose ela pode invadir áreas naturais e ela produz substâncias heliopáticas e essas substâncias elas vão diminuir também por exemplo a germinação ou o desenvolvimento de plantas nativas muitas espécies exóticas como as gramíneas exóticas elas podem mudar o regime do fogo causando incêndios cada vez mais regulares e mais densos e dessa forma assim expandindo as áreas a área ocupada a área invadida e outro problema sério também que a gente lista que a gente destaca é a introdução de espécies exóticas então é muito comum por conta dessas plantas elas terem esse apelo de cultivo em algumas áreas algumas espécies exóticas foram introduzidas em áreas onde ocorrem espécies nativas de drosra por exemplo é o caso deles e essas espécies exóticas elas podem hibridizar com as espécies nativas causando aí uma erosão genética ao longo das gerações então diminuindo o número de sementes das espécies nativas que são produzidas aqui só para ilustrar um caso bastante comum aqui no Brasil que é a invasão por capim gordura o capim gordura ele é bastante significativo em causar danos principalmente nos campos supésteres então a maioria das espécies de plantas caníferas dos campos supésteres são de alguma certa maneira impactadas pela invasão do capim gordura que forma então essas áreas de dominância e acabam sombreando a vegetação nativa no caso de mudanças climáticas a gente destaca alguns exemplos como por exemplo a mudança do regime hídrico então lá na Austrália existem dados bastante confiáveis de histórico das linhas de fluviosidade então a gente vê essas linhas aqui elas mostram o volume de chuva anual em cada uma dessas áreas que vai diminuindo conforme ele vai para o interior então as áreas mais internas do continente são mais secas ao passo que as áreas mais próximas do litoral recebem o maior volume de chuvas e ao longo das décadas a gente vê uma mudança dessas linhas cada vez mais em direção ao litoral então áreas mais internas aqui elas ficaram mais secas ao longo dos anos justamente por conta de mudanças climáticas e aí impactando por exemplo espécies nativas como essa drosa que tem a sua área de ocorrência aqui nessa área intermediária que tende conforme os anos vão passando e as mudanças climáticas acontecendo tende a sofrer com a redução do regime de chuvas ao longo do tempo a gente dá também vários exemplos de diferentes locais em que as populações de plantas canívoras foram acompanhadas ao longo de diferentes anos e aí a gente tem exemplos no mesmo período exatamente no mesmo período do ano em diferentes anos essa área por exemplo estava completamente verde úmida e anos depois essa área estava completamente seca e quase desértica e aí a população da drózera que estava aqui por exemplo não estava mais presente ela provavelmente foi extinta localmente aqui também um outro caso em anos diferentes a gente vê na mesma época do ano mostrando então que essa drózera também deve ter sofrido com essa redução da chuva e outros exemplos como pinguícolas por exemplo que sofreram com a redução do regime de chuvas essas mudanças climáticas elas impactam sobretudo essas espécies que estão restritas a ambientes bastante específicos ou que estão em topo de morro então é o caso por exemplo da drózera magnífica que está restrita a uma faixa altitudinal bastante pequena no topo de uma montanha então conforme as temperaturas vão aumentando é comum que a gente veja uma migração dessas espécies acima a morro acima justamente para acompanhar aquele envelope de condições climáticas ideais no entanto para as espécies que ocorrem já no topo da montanha elas não têm outro local para ir então as mudanças climáticas elas vão ao longo do tempo impactar mais severamente essas espécies que já ocorrem no topo do morro no topo de montanhas e que tendem então a ter seu hábitat completamente suprimido por conta da elevação de temperatura ou da redução do regime de chuvas esses hábitats eles tendem a ser completamente destruídos pela mudança climática e essas espécies elas tendem extinção na natureza por conta disso a gente também dá alguns exemplos do coleta e comércio legais que é o uso de recursos biológicos a categoria de ameaça um exemplo bastante comum que não ocorre infelizmente no Brasil mas aqui é bastante reportado principalmente no sudeste asiático que é onde ocorre a maioria das espécies de nepentis o turismo botânico entre muitas aspas em que pessoas principalmente da Europa e dos Estados Unidos organizam viagens para essas áreas e acabam com o intuito ao princípio de só fotografar as plantas de fazer algum tipo de observação da natureza mas sempre após essas viagens a gente vê uma severa redução no número de espécimes na natureza justamente porque essas pessoas elas arrancam plantas para cultivar e também espécies de nepentis a racina e de onéia principalmente ainda sofrem até hoje severamente com coleta ilegal e a gente vê por exemplo plantas sendo vendidas plantas arrancadas da natureza sendo vendidas na internet sem nenhum tipo de restrição então isso ocorre principalmente com nepentis existem vários casos de nepentis cujas populações foram inteiramente destruídas justamente porque as pessoas elas vão arrancar essas plantas e vender e isso é um problema severo para as diversas plantas carnitas enfim chegando ao próximo ao final a gente destaca alguns pontos interessantes entre eles o número de espécies avaliadas com coeficiente de dados eu falei lá no começo que a gente tem cerca de 11% do total de espécies de plantas carnívoras avaliadas como deficientes de dados mas é interessante comparar os gêneros mais ricos em espécies que são drósera e o tricolário os dois gêneros têm o mesmo número de espécies ou pelo menos tinham até janeiro e aí a gente vê uma diferença bastante significativa quando a gente compara o número de espécies ameaçadas então drósera tem 23% das espécies avaliadas como ameaçadas ao passo que o tricolário só tem 9 no entanto quando a gente vai ver o número de espécies deficientes de dados drósera tem só 3% e o tricolário tem 16% isso se reflete em vários motivos o primeiro desses motivos é porque de fato hoje em dia drósera é possivelmente o gênero de plantas carnívoras mais bem estudado o gênero que tem a sua taxonomia é mais bem consolidada e tem ativamente um número grande de pesquisadores trabalhando e por conta disso muitas das espécies já tem uma avaliação ao passo que o tricolário embora seja um gênero que tenha sido bastante estudado ele ainda está um pouco atrás em termos de taxonomia do que drósera que já está realmente bem consolidado existe um número muito maior ainda de espécies novas de tricolário para serem descritas do que de drósera por exemplo mas também se reflete na biologia dessas plantas então drósera são plantas bastante vistosas que independentemente da época do ano você consegue identificar a planta mesmo sem flor então você vê a planta você sabe você consegue mensurar por exemplo o tamanho da população ao passo que o tricolário não o tricolário é um gênero que é muito facilmente reconhecido com flor mas se a planta não está florida ela pode passar completamente despercebida a gente sequer nota a presença dela no ambiente então por conta disso os dados para o tricolário eles acabam sendo muito menores sobre número de população sobre ocorrência justamente porque o número de dados ele é restrito por conta da biologia dessas plantas a gente destaca também a importância da taxonomia como uma ferramenta bastante fundamental para avaliação de espécies então para conservação um exemplo que acabou saindo do artigo porque o artigo estava gigantesco a gente acabou cortando várias coisas mas é um exemplo que é nosso aqui de perto é o caso por exemplo de drosera vilosa que até 2014 era uma única espécie que se fosse avaliada seria avaliada como pouco preocupante no entanto em 2014 a gente publicou a revisão taxonômica desse grupo e a gente viu que tinha várias outras espécies se escondendo embaixo desse nome e que de fato drosera vilosa mesmo o nome drosera vilosa se referia a uma espécie que é avaliada como um enterigo além dela outras espécies também tem hoje em dia reconhecidas hoje em dia tem a sua avaliação em alguma categoria de ameaça e aquela espécie que representava mesmo aquela ampla distribuição da drosera vilosa no senso amplo que é drosera latifolia é de fato a única espécie desse complexo que seria avaliada como pouco preocupante então o artigo ele conclui com algumas perspectivas para o futuro algumas recomendações a gente destaca a importância da conservação urgente de áreas prioritárias então áreas que tem espécies ameaçadas áreas que tem várias espécies que tem algum tipo que sofrem algum tipo de ameaça essas áreas deveriam ser prioritárias para a conservação aqui no Brasil eu claramente tenho que puxar meu peixe para a Serra do Padre Ângelo que a área que ocorre a drosera magnífica até hoje é uma área que não está protegida a gente destaca a importância de investigar essas espécies que estão ainda como deficientes de dados então levantar dados sobre cerca de 11% das espécies onde elas ocorrem quais são as ameaças que elas estão sujeitas para poder ter então uma avaliação precisa da ameaça delas a fiscalização e aplicação das leis então aqui no Brasil por exemplo embora a gente tenha leis muitas vezes que são muito boas para a proteção da nossa biodiversidade elas não são aplicadas ou elas são muito menos ainda fiscalizadas para que possam ser aplicadas então é importante que essas leis que já existam sejam de fato aplicadas efetivamente e se não existirem leis efetivas que sejam criadas as leis para proteção é o caso por exemplo de muitas espécies de nefentes por exemplo que seria importantíssimo que esses países que tem essa grande diversidade protegessem essas plantas no seu hábitat destaca a importância do manejo correto das espécies invasoras de fogo então é importantíssimo que haja planejamento e estudo para aplicação de fogo em áreas preservadas então para que não ocorram casos por exemplo como aquele relatado na Austrália em que o fogo ele foi aplicado para a função e com função de conservação e acabou tendo um efeito colateral bastante severo mas também o manejo adequado do fogo em áreas que não deveriam pegar fogo nas épocas em que elas pegam atualmente então é muito comum aqui no Cerrado do Campo Pestre que o fogo seja aplicado na época seca quando ele deveria ser na verdade aplicado no início da época da chuva ações para acabar com o comércio ilegal de plantas então seria importante que existissem ações não só dos governos locais mas também globalmente para acabar com esse comércio de plantas coletadas da natureza e a gente destaca que a conservação ex-cita embora seja uma opção que precisa ser investigada mais a fundo tem em plantas canívoras vários exemplos muito mal sucedidos então é importantíssimo que seja feito um estudo para de fato avaliar qual que seria a eficiência da aplicação da conservação ex-cita a gente destaca que a conservação ex-cita ela deve ser sempre priorizada e que a conservação ex-cita necessita um pouco mais de investigação para que de fato possa ser recomendada para algumas espécies então eu finalizo a apresentação com um pouquinho de esperança essa foto que eu tirei lá na sala do Padre Ângelo mostrando as drósas magníficas e o fogo que chegou muito perto mostrando então que a gente tem um panorama bastante preocupante mas que existe um pouquinho de esperança para que a gente possa proteger um pouco desse pouco de biodiversidade que ainda nos resta Bom pessoal a gente tem o costume de quando termina uma palestra a gente liga o microfone bate palmas então Muito bom Paulo Obrigada um parabéns foi muito boa essa palestra várias coisas que pelo menos eu nunca tinha pensado muito interessante mesmo parabéns Muito obrigado Agora a gente abre para perguntas eu vou ver aqui se a gente tem perguntas no chat mas se o pessoal que quiser falar pode ligar o microfone tá bom? Por favor Bom a gente já tem uma aqui do Alex Como a educação ambiental pode ser utilizada para promover a popularização do conhecimento sobre plantas carnívoras e sua conservação? Nossa é uma boa pergunta a gente discute muito isso a questão da percepção das plantas e eu acho que as plantas carnívoras elas são um ótimo modelo para a gente levar as plantas para as pessoas porque elas são plantas que elas vão atrair elas atraem bastante atenção elas capturam animais elas se mexem elas de uma certa forma transcendem essa questão de ser uma planta que acaba sendo um dos motivos pelo qual a gente não consegue trazer as pessoas para falar sobre plantas então eu acho que as plantas carnívoras são um ótimo modelo para ser levado para atividades de educação ambiental justamente por conta disso porque eu acho que as pessoas elas veem as plantas carnívoras como uma flora carismática se a gente pode chamar assim e eu acho que por conta disso seria bem legal utilizar plantas carnívoras para aproximar as pessoas das plantas e a importância das plantas no nosso dia a dia Muito obrigada a gente tem mais pergunta também do Alex como biólogos do interior de Goiás como eu podem ajudar a ampliar o número de dados sobre a ocorrência e distribuição dessas plantas sendo que não temos muitos recursos seria possível fazer parcerias com vocês de maiores centros de pesquisa para que isso acontecesse? Bom, eu acho que com certeza eu acho que a gente está sempre querendo informações de muitas plantas eu por exemplo tenho muito interesse em muitas plantas de Goiás que até hoje permanecem incógnitas justamente porque a gente não tem muitas coletas dessas plantas então eu acho que esse tipo de parceria ele pode gerar bastante bastante sucesso inclusive ano que vem tem o congresso de Goiânia já deixando fazer a propaganda o Renê está assistindo ano que vem tem o congresso de Goiânia e eu espero estar lá justamente para coletar um pouquinho também e ir atrás dessas plantas então eu acho que seria bem legal a gente conversar sobre possibilidades de parceria para poder coletar essas plantas e trazer mais informações sobre ocorrência conservação e biologia delas isso é muito legal e vamos fazer networking aqui também então isso é muito importante exatamente essa é uma ferramenta ótima para a gente se aproximar a gente está distantes por conta da pandemia mas mais próximos por conta da tecnologia então eu acho que é uma ótima maneira mesmo da gente se aproximar e trocar informações contato e estabelecer parcerias Muitos comentários tem uma pergunta do Matheus Serra do Padre Ângelo é uma área pública? Sim a área ela é uma área ela é uma área devoluta são terras devolutas que são terras do governo do estado de Minas então a gente está aí tentando estabelecer algum tipo de forma de proteger isso seja no município que eu acho que provavelmente é a forma que vai ser mais efetiva e mais rápida então a gente já tem inclusive nas eleições agora no plano de governo de alguns dos candidatos já consta como uma das propostas da criação do parque municipal então é um avanço bem legal assim ver que as pessoas da cidade elas estão vendo o nosso trabalho lá e que isso vai ajudar na proteção mas a gente também está tentando outras formas eventualmente de buscar mais recursos ou transformar aquilo ali num parque estadual ou algum tipo de unidade de conservação estadual beleza então vamos à próxima da Annelise querido conta pra gente como é o processo de inclusão das espécies na lista ameaçada da UCM olha isso daí é um pepino viu porque nem fala até hoje eu estou tentando lutar pra conseguir pôr a drózera magnífica lá na lista e você não tem noção do quanto isso é complicado mas vamos lá isso funciona assim a lista da UCM ela é elaborada por grupos de estudo então cada grupo de estudo ele pode ter por exemplo um grupo taxonômico de interesse então existe um grupo de estudo por exemplo pra plantas canívoras existem também grupos de estudo com uma abrangência regional é o caso por exemplo pra flora brasileira existe um grupo que trabalha justamente com isso que é o CNC Flora e aí a gente encontra várias barreiras primeiro assim isso envolve muita política primeiro que você faz você pode eventualmente fazer a avaliação você vai submeter pra esse grupo avaliar se essa avaliação ela está correta ou não se está levando em consideração todos os parâmetros mas aí a gente esbarra em vários problemas a lista brasileira por exemplo por que as espécies brasileiras elas não estão lá na UCN porque a gente sequer tem até hoje uma lista de espécies nacional o CNC Flora ele trabalha arduamente pra fazer uma lista nacional só que essa lista nacional nunca vai receber a avala de um governo que é completamente contra o ambiente você imagina só aumentar o número de espécies ameaçadas que vai impactar por exemplo em áreas protegidas ou etc então a gente dificilmente vai ver um avanço dessas espécies justamente por conta de política tipo esses grupos eles ao mesmo tempo que eles tem a sua agenda seus interesses e tem as suas barreiras mas basicamente como é que funciona você faz a avaliação a UCN ela tem uma planilha com as informações todas que você vai adicionando de ocorrência de ameaça de todos aqueles critérios todos que estão listados no documento tem até inclusive um outro documento que são as diretrizes para aplicação daquele primeiro documento e aí você você faz tudo isso daí e isso vai passar por uma avaliação é quase um peer review então é publicar a avaliação de certa forma é quase que um artigo também porque ela passa por um processo todo de revisão beleza ok o Renê falou que estaremos juntos e o Guilherme Antar comentou poderia comentar um pouco sobre o papel de portais como iNaturalist ThatWeb e outros sistemas de ciência cidadã para conservação de plantas carnívoras pensando também na segunda pergunta do Alex que foi a que você respondeu sim sim é isso é importantíssimo né a gente tem visto um incremento muito grande no número de registros novos novas espécies descobertas né através de dessas redes sociais né o iNaturalist ele é um exemplo ótimo porque além do fato das pessoas postarem simplesmente a foto lá ela passa por esse processo todo né de ciência cidadã em que a comunidade ela sugere identificações e aí a comunidade valida essas identificações e se essa identificação ela tiver né ela atingir um certo patamar de confiabilidade esse dado ele entra no GBIF e pode ser utilizado para os nossos trabalhos de tanto de taxonomia né quanto de de conservação né então ele vai validar dados de ocorrência né que que numa outra numa outra rede por exemplo estaria completamente perdida então essas essas redes né sociais elas ajudam elas ajudam bastante né esses trabalhos tanto que a gente utilizou o próprio iNaturalist né a gente usou esses dados que receberam uma certa confiabilidade na no sistema né que foram parar no GBIF por conta disso a gente consegue utilizar esses dados aí então essas pessoas que geralmente moram em locais que não tem acesso sei lá a infraestrutura para fazer os trabalhos taxonômicos e tal mas elas têm muito interesse em trabalhar em sei lá em colher dados né de biodiversidade elas podem por exemplo usar essas ferramentas né então eu tiro uma foto posto essa foto no iNaturalist e aí essa foto ela vai ser ela vai poder ser utilizada pela gente para essas várias aplicações né então eu acho que é uma forma bem legal mesmo de incentivar essa proximidade com as plantas e com a ciência o iNaturalist ele é bastante revolucionário nesse sentido daí então eu acho que é uma ferramenta muito legal Obrigada deixa eu ver temos mais temos agora do Renê Gonela você sabe como é a legislação brasileira sobre coleta e comercialização de plantas carnívoras porque sabemos que algumas famílias como arace orquidáce cactace além de diversas de carnívoras são muito visadas por coleta predatória às vezes vejo plantas raras endêmicas ameaçadas sendo comercializadas por aí e fico sem saber se há legislação específica sobre isso Eu não conheço em detalhes a legislação o que eu sei é que com certeza a legislação proíbe veementemente qualquer tipo de venda de plantas coletadas não tem nem como você formalizar isso ou validar isso é completamente proibido pela legislação brasileira e alguns viveiros por exemplo alguns orquidários comerciais brasileiros por exemplo que vendem plantas propagadas mesmo em laboratório então elas produzem as próprias mudas e vendem elas precisam de um documento específico se eu não me engano é do IBAMA ou de algum outro órgão fiscalizador é um documento específico que permite que elas vendam essas espécies que são nativas mas que não tem origem da natureza então as plantas elas são todas produzidas de fato e aí existe esse documento para formalizar permitir a venda mas até onde eu tenho conhecimento por exemplo a maioria dos vendedores dessas plantas raras e etc incluindo muitas carnívoras não tem nenhum tipo de não tem esse documento que permita a venda de plantas nativas brasileiras ou espécies ameaçadas é o René até chegou a comentar aqui que às vezes ele quer denunciar para checar a procedência e legalidade do material e ele não sabe como proceder é bem complicado mesmo é super complicado porque além de tudo também a gente não tem fiscalização direito disso tudo a aplicação das leis ela sempre é muito é saber Temos aqui Reginaldo Arthur Tutubio fale um pouco mais sobre o processo de alteração de um espaço natural de ocorrência pelos projetos urbanos e agronegócio como um todo se você chegou a vivenciar algum exemplo na prática de processo de licenciamento ambiental e tudo mais e se já acompanhar algum processo de compensação por conta das empresas e outras áreas ou coleta e ou perda dessas espécies Bom, eu nunca atuei na área de consultoria de licenciamento o que eu posso dizer são os hábitats que eu acompanho desde que eu comecei a estudar e um deles é aquele que a gente ilustra justamente no artigo que é o hábitat lá na região de Diamantina eu tive naquele mesmo hábitat em 2007 pela primeira vez e a última vez que eu tive naquele local foi em 2018 e aí eu estive pelo menos uma vez por ano acompanhando essa área por exemplo e eu pude ver ao longo do tempo essa área sofrendo com a expansão urbana então a construção da cervejaria a construção de um condomínio a construção de rodovias e com isso você começa a ver algumas alterações que são bastante significativas na paisagem então você começa a ver por exemplo esgoto causando etropização de inascentes e aí com isso você vê a comunidade de plantas mudando então aquele hábitat que originalmente tinha um solo bastante pobre começa a ter um incremento na quantidade por exemplo de nitrogênio e por conta disso você vai ver uma significativa mudança nas espécies por exemplo de gramínea que vão ocupar aquela área então é um dos exemplos mais clássicos de invasão esse incremento por exemplo de nitrogênio que é causado seja por plantações ao redor e aí esse nitrogênio acaba invadindo as áreas nativas ou por esgoto também e outro tipo de atividade humana isso acaba por exemplo levando a invasão de espécies de gramíneas que originalmente não ocorriam naquela área e começam a aparecer e vão claramente aumentando ao longo do tempo não só pela mudança do solo mas também pelo aumento do regime do fogo que vai fazer com que essas espécies espalhem mais rapidamente que as espécies nativas então eu pude acompanhar principalmente lá em Diamantina nessa área mas também outras áreas que eu tenho ido desde sempre que eu tenho visto justamente mudanças a diminuição do número de plantas de indivíduos das espécies que eu estava estudando ou até a mesma extinção local de algumas plantas Paulo o Reginaldo também comentou aqui que eu não tinha visto a mensagem mas se dá para complementar o que essas empresas fazem quando se é levado o inventário dessas áreas e chegou a viver isso na prática? É, como eu falei eu não vi isso acontecendo né tipo eu realmente nunca trabalhei com essa área de licenciamento ambiental e a minha área sempre foi mais acadêmica o que eu vejo assim eu acompanhei muito marginalmente enquanto eu estive trabalhando em Diamantina eu trabalhei um tempo lá com o professor do Instituto e eu vi alguns casos por exemplo em que áreas iam ser destruídas por exemplo para a mineração de quartosita e aí a remoção por exemplo de espécies que são mais carismáticas ou que seriam sei lá ah, essa espécie aqui ela é mais chamativa então sei lá por exemplo era muito comum a universidade receber por exemplo para acabar alojando nas estufas ou no próprio ambiente da universidade sei lá velozes que eram removidas da área porque era uma espécie que estava na lista de ameaçadas mas mesmo assim a área ia ser detonada mas eles removiam só as velozes e transferiam para um outro lugar o orquídeas é um clássico exemplo que são a gente vê em áreas por exemplo que vão ser suprimidas para construção de rodovia etc e tal as bromélias e orquídeas que são as epífitas são alvo de trabalho de relojamento o pessoal remove as plantas de lá coloca em um novo lugar mas a maioria das plantas que não são plantas carismáticas que não chamam a atenção elas vão todas para baixo da água ou são totalmente destruídas então isso é comum de acontecer com plantas com a flora carismática ela recebe uma atenção maior mas em geral o impacto no ambiente é gigantesco Obrigada Paulo o Anderson Soares perguntou o que houve com aquela famosa população de drósera grão-mogolense em grão-mogol ela ainda existe? é uma boa pergunta eu não sei a última vez que eu estive lá foi em 2018 e a população estava lá ainda dentro da área do parque torcemos para ter continuado espero que esteja lá ainda também temos mais uma pergunta do Denis Fernandes Paulo você comentou sobre a diminuição da diversidade de plantas carnívoras quando plantas invasoras ocupam os locais poderia comentar um pouco sobre o tipo de crescimento das plantas carnívoras de uma forma geral em geral elas crescem lentamente o que pode favorecer a maioria das populações das plantas invasoras em resposta da deposição de nitrogênio em resposta da deposição de nitrogênio para explicar isso eu tenho que ir um pouco na biologia das plantas carnívoras as plantas carnívoras em geral elas são plantas com uma baixa capacidade competitiva e isso tem relação com a carnivoria em si a carnivoria ela é uma troca que a planta faz então ela morfologicamente nas plantas que tem transformações na sua morfologia principalmente foliar parte da folha ela é transformada numa estrutura para a captura de presas e aí por conta disso ela perde a função fotossintetizante então muitas vezes essa armadilha ela tem que ficar em posições por exemplo em que a restrição de luz ela não é otimizada mas a captura a atração de presas por exemplo ela é então por conta disso ela demanda uma energia muito grande para a produção das armadilhas e por conta disso quando você tem a invasão por exemplo de uma espécie que vai sombrear essas plantas isso é uma desvantagem gigantesca porque a planta além dela ter que procurar ambientes mais luminosos com maior incidência de luz ela tem que produzir suas armadilhas para compensar a falta de nutrientes no solo então a carnivoria ela traz as suas desvantagens não é à toa que embora a gente tenha 860 espécies de pontas carnívoras é um número irrisório perto da diversidade de angiospermas que é sei lá 400 mil espécies então é um número bastante irrisório se você for ver num panorama geral porque a carnivoria ela talvez ela não seja tão vantajosa assim ela seja vantajosa em locais muito específicos e por conta disso elas são facilmente impactadas pelas espécies invasoras e aí essa questão das espécies invasoras a gente tem alguns trabalhos por exemplo mostrando que a própria capengortura ele tem a invasão facilitada justamente nesses ambientes em que a princípio um exemplo clássico de invasão que o pessoal muito mostra é a própria estrada que cruza a Serra do Cipó ela foi um fator para a invasão de algumas espécies que acompanham justamente essa estrada na construção da estrada foi depositada muita terra por exemplo de outros locais que é um pouco mais rica em nitrogênio e aí por conta disso ali se estabeleceu uma vegetação de espécies invasoras que acabam invadindo as áreas naturais então eu não conheço em muitos detalhes a dinâmica toda da biologia das plantas e a interação com nitrogênio mas os trabalhos eles apontam justamente para isso certinho Paulo diga elas são CAN ela tem rota fotossintética CAN calma quem não nenhuma delas tem fotossintese CAN são todas C3 são todas C3 ok bom acho que a gente teve todas as perguntas respondidas quem tiver mais qualquer dúvida pode botar aqui no chat ou ligar o microfone mas então enquanto isso eu vou agradecer o Paulo obrigada foi muito obrigado por ter respondido o pessoal está agradecendo também bom eu acho que não temos mais perguntas é pode ser coisa sim